Música 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 Minha mulher é minha, minha mulher é minha, minha mulher é minha Já fez lá olhar, ô muradime, o amor é minha, minha casa é a que eu te Tô na olhar, minha mulher é minha, minha mulher é minha Minha mulher é minha, minha mulher é minha, minha mulher é minha, minha mulher é minha Minha mulher é minha, minha mulher é minha, minha mulher é minha Minha mulher é minha, minha mulher é minha, minha mulher é minha Minha mulher é minha, minha mulher é minha, minha mulher é minha Minha mulher é minha, minha mulher é minha, minha mulher é minha A CIDADE NO BRASIL